Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mostrar para vocês o nosso pequeno canavial. Só que uma pena que nós queremos que tirar essas canas. Aqui era uma área só areia. A gente vinha a cada três meses limpar aqui numa unidade de saúde, um pátio. E a gente resolveu plantar as mudas de cana, que é esse pedaço aqui. Todos se conhecem como planta-cana. Como nós temos aqui, as mudas pequenas aqui, que a gente plantou, as grandes já tem cerca de seis meses que a gente plantou. Só que agora mudaram de projeto aí, que é fazer um jardim aqui. E nós teremos que acabar com o nosso pequeno canavial. A gente gosta tanto, tanto de plantar. Nós vamos retirar umas canas aqui. Vamos doar para quem quer chupar cana, levar umas para casa. Uma dó, que nós não temos uma engenhoca, para a gente fazer um caldo de cana. Mas vamos lá, vamos retirar uma cana aqui para ver se essa cana está boa. E a cana caiana, pessoal. Aquela cana macia, boba chupada. Vamos retirar aqui um pedaço para a gente ver. Vamos ver como ela está, depois vamos aproveitar o outro pedaço. Uma dó, pessoal. A gente não tem terreno e aonde tem terreno não pode plantar, né? Quantos gostariam de chupar um pedaço dessa cana? Quantas pessoas poderiam, né? De um pé de cana, você vê quantos pés de cana que a gente produziu aqui. E dessa aqui, se a gente plantar todas as mudas, quantas canas terão, né? Basta ter um quintal. Que o chão dá se a gente planta, né? Se a gente não planta, o chão ele não dá. Ó, massinha. Gente, está docinha, docinha essa cana. É uma pena não poder continuar com o nosso pequeno canavial. Dá um adeus para ele, né? Porque pediram para retirar, fazer o quê? Diz que manda quem pode e obedece quem? Quem tem juízo, né, gentil? Pessoal, um abraço a todos. Esse é o nosso pequeno vídeo de hoje, mostrando, né, o nosso pequeno canavial aí. Infelizmente, teremos que terminar com essas belíssimas plantações de cana. Ela gosta de um solo arenoso e está docinha e macia a nossa cana. Ok, pessoal?